O Carnaval 2021 foi cancelado. Isso aí muita gente sabe. O que talvez as pessoas não saibam é que existem músicos que dependem de eventos como o Carnaval para poder pagar suas contas, para faturar dinheiro, para garantir o pão de cada dia. E por que isso é importante? Porque é o trabalho deles. Eles vivem exatamente da música. A arte é o seu trabalho. Nós conversamos agora com Elton Wagner, que integra a Associação de Músicos Assuense e ele apresenta as reivindicações e sugestões ao poder público no sentido de que mesmo não havendo o Carnaval 2021, aquela festa tradicional, de rua, reunindo uma grande quantidade de pessoas, mas que abra-se a possibilidade dos artistas também poder realizar seus eventos e garantir o seu sustento. Elton, a gente sabe que o decreto 004 barra 2021 proíbe a realização de festas públicas e privadas se tratando de Carnaval 2021. Mesmo assim, a Associação tem uma reivindicação e tem sugestões. Gostaria que você passasse essa informação para quem nos acompanha agora através das redes sociais da 89FM. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os seguidores das redes sociais, no geral, da 89FM e a todos os assuenses. A reivindicação da nossa classe, dos músicos, sabemos da questão do decreto que o prefeito colocou, decreto municipal, mas enfim, propostas que a classe levou, teria outros meios, até porque a nossa classe dos músicos, para quem vive só da música, fica difícil. Não tem um apoio, não tem um incentivo, não tem um amparo. Então, o que é que a gente pede? Que como ele cancelou o Carnaval público, que o privado tivesse deixado pelo menos a nível de 50 pessoas, que seria o decreto antes a nível de Estado, que seria de 50, o máximo de 50 pessoas. Esse também foi proibido, juntamente com o decreto que o prefeito colocou, público e o privado também proibido. Então, ficamos de mãos atadas, sem poder trabalhar, e o que a gente quer é trabalhar. Ideias? Tem várias. A gente sugeriu até fazer, se caso pudesse, acredito que o jurídico vai ver isso aí, poderia ter feito uma chamada pública, já que não poderia ser feita uma contratação direta, mas se fizesse uma chamada pública para um Carnaval futuro em março, um Carnaval virtual, que foi a nossa ideia, assim como a gente levou a ideia antes da campanha, e acolheram. E agora, ninguém mais nos ouve, ninguém mais escuta, ninguém mais quer saber. As ideias agora não funcionam mais. Se fizesse um Carnaval virtual, por mais que não desse para atender a todos, porque eu sei que não dá para atender a todos, mas algumas pessoas iriam realizar o seu Carnaval. Poderia ser virtual, por parte do órgão público, e aí, da mesma forma como fizeram no São João, que se tivesse feito agora. Precisamos trabalhar, temos contas a pagar, quer dizer que músico em Açú só pode pagar o varado de funcionamento, só pode pagar os DAIs, não tem nenhum direito de exercer a profissão, fica difícil para a nossa classe. Tem músicos vendendo os instrumentos para poder garantir o pão de cada dia e alimentar a sua família. Isso é triste, meu povo. Isso é muito triste. Então, essa é a realidade do Açú. Eu não estou aqui para perseguir ninguém. Eu estou aqui querendo um direito nosso. Eu não vim aqui para bater de frente com ninguém, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores, até porque eles têm um salário deles garantido todo mês. E nós precisamos garantir o nosso pão de cada dia. Então, nos dê esse direito de garantir uma renda extra. Até porque, Gustavo, não é só músico, não. Tem gações, tem ambulantes, tem costureiras que fazem as roupas dos blocos, tem as serigrafias, tem produtores de palco, iluminação, sonorização, mixagem. Então, enfim, é uma classe em geral do entretenimento que está pedindo, gritando por socorro e por ter oportunidades. Depois de ouvir as colocações do representante da Associação dos Músicos Açuenses, Elton Wagner, a reportagem da 89FM veio ao gabinete do prefeito Gustavo Soares no conjunto Janduiz. A informação que obtivemos é que o chefe do executivo está em reunião juntamente com a vice-prefeita Fabiele Bezerra e os secretários da administração municipal, o que impossibilitou o atendimento à nossa equipe. Porém, o espaço fica aberto caso a administração municipal queira se pronunciar. Com imagens de Tales Lucena, reportagem Gustavo Varela.